Bom gente, hoje eu tô aqui toda descabelada, parecendo uma maluca porque eu vim gravar um vídeo que vocês estão me pedindo muito, 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 muito vídeo de Ené com hidratação Camila, você ainda tá usando Ené? Camila, como que você aplica? Qual a hidratação? Então hoje eu vim mostrar pra vocês a minha aplicação de Ené que eu tô usando no momento qual Ené que eu tô usando e qual a hidratação que eu tô fazendo Se vocês gostarem, eu vou toda vez que eu aplicar Ené, eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando, tá bom? E também mostrando as hidratações que eu faço Então se você quer conferir esse vídeo, já aperta o play aí Quer dizer, já tá apertado, né? Se você tá me assistindo, já tá apertado, né? Então não sai daí, continue comigo, vamos lá Bom meninas, então vamos lá começar esse vídeo Primeiro passo, eu vou mostrar pra vocês o Ené que eu tô usando No momento... Eita, já tá até aberto, tá sujo, já sujei, meu Deus Peraí gente, deixa eu passar aqui no cabelo pra não espetizar Bom gente, o Ené que eu tô usando no momento é o Rená Quem já assistiu meus vídeos sabem que eu falei que o meu favorito é Ené em pó Só que aqui na região onde eu moro, não sei porquê, tô tendo muita dificuldade de encontrar Então, um belo dia, eu usei o Rená e eu gostei muito E ele é bem mais fácil de achar, tá? Eu paguei nesse daqui R$6,49, não vai dar pra ver porque tá meio manchado já Mas ele é um Ené muito bom, ele é bem pastosinho e ele tem um cheirinho muito bom Tem gente que odeia esse cheiro, porque ele tem um cheirinho de frutas vermelhas Já borandica, não sei o que, frutas vermelhas, assim É um cheiro adocicado, mas eu particularmente gosto e eu acho que fica um cheiro bem suave no cabelo, tá? E eu tô usando ele, eu tô gostando bastante Hoje eu vou usar ele com glicerina líquida Eu vou colocar uma colherzinha de sopa de glicerina líquida, eu vou mostrar pra vocês com o Ené Como a minha raiz, gente, eu vou mostrar pra vocês Ela já tá bem, ó, bem ondulada porque ela cresceu bastante Eu vou ter que usar o potinho inteiro dele, tá? Mas se minha raiz já tivesse bem mais uniforme como tava antes, eu ia usar só a metade Mas como o negócio aqui tá bravo, eu vou usar ele inteiro, tá bom? Então é isso, eu vou colocar esse Ené inteiro com uma colher de sopa Que eu não tô com ela aqui Com uma colher de sopa de glicerina líquida, tá bom? E vou aplicar no meu cabelo E vou deixar por volta de umas duas horas Eu gosto de deixar duas horas, gente, porque eu vou limpar minha casa agora Vou fazer minhas coisinhas E duas horas é um tempo bom Na embalagem diz uma hora, mas eu deixo duas pra fazer uma ação legal, tá bom? Então é isso, eu vou preparar tudo aqui E vou mostrar pra vocês só um pouquinho, assim, como que eu passo Porque não tem mistério, tá bom? E depois eu vou vir com a hidratação pra mostrar pra vocês, tá bom? Tchau! Tcharam! Voltei, meninas! Olha como eu tô chique, penteado Thumbur Olha como eu tô... Fizica! Ai, gente, olha as minas do Ené usam penteado Thumbur A gente tá no estilo aí Brincadeiras à parte Gente, eu não uso luva porque eu uso sacolinha de mercado mesmo Pra mim é normal Porque aquelas luvinhas aí dá uma raiva Se eu uso uma vez, você quer lavar pra usar de novo Já não dá pra usar Já acabou a luva Então eu prefiro usar a sacolinha mesmo Aí eu lavo, reutilizo e tal Eu quero comprar aquela luva de borracha que é mais grossa, sabe? Pra ver se ela dura mais Se vocês têm alguma dica de alguma luva que seja boa pra estar passando Ené E vocês me falam pra mim tá comprando, tá? Mas como eu, por enquanto, não achei Eu sacolinha mesmo Ó, a minha misturinha já tá feita aqui, tá? Vinei com glicerina Pra aplicar eu uso um pente fino Ele é fino aqui e grosso aqui Aí, às vezes, eu uso essa parte aqui pras pontas Que eu não tô precisando alinhar mais Porque minhas pontas já estão lisas E essa aqui eu uso pra raiz E eu gosto de usar essa escova aqui, ó Essas escovinhas que a gente faz escovar mesmo no cabelo Pra tá puxando assim a raiz, assim, gente, ó Porque isso aqui ajuda alinhar mais E quando você dá essa puxadinha nele aqui com Ené, ó Isso aqui ajuda bastante, viu? Então se você tá precisando dar uma esticada na raiz Passa o pente, depois passa a escova Que ajuda bastante, tá? Eu não gosto de passar Ené nesse meu quartinho da bagunça aqui Que é onde eu guardo minhas roupas e minhas coisinhas Só que meu maridinho lindo lavou o banheiro ontem, gente O banheiro tá, tipo, impecável Tá limpo, tá cheiroso, tá lindo E eu não tô afim de sujar, lavar de novo, sabe? Desmereceu o trabalho dele, né? Amor, te amo Obrigada Não vou sujar o banheiro Talvez eu suje minhas roupas aqui, minhas coisas Mas é melhor que você não suje o banheiro, né? Que o marido lavou, né, gente? Senão ele não lava nunca mais Já é difícil dele lavar Se eu sujar, vai que ele não lava nunca mais, né? Então vamos deixar o banheirinho lá O bom desse Ené é que ele é um pouquinho consistente Não muito Como o em pó O em pó é maravilhoso, ele não suja nada Mas ele tem uma consistência legal Então se você aplicar com cuidado Não der aquelas puxadas assim Tchá, no cabelo Você não faz muita sujeira não, tá bom? Então é isso Eu fiz dois coquinhos Porque eu divido meu cabelo no meio, gente Tô olhando aqui porque tem um espelho, tá? Eu divido o cabelo no meio Passo de um lado Depois passo do outro lado E depois eu alinho ele todo pra trás E coloco uma dessas sacolinhas aqui no meu cabelo, tá bom? É isso Vou mostrar pra vocês aqui só um pouquinho da nuca Enquanto isso, gente Vai clicar em Ené Põe um vídeo lá das suas blogueiras favoritas Que pode ser eu, no caso Vai lá no meu canal, ó Se você não conhece meu canal Vai lá no meu canal Tem um vídeo de vida de casado Faça você mesmo Culinária Vários vídeos legais Aproveita Clica lá no meu canal Sabe? Ah não, se você tá assistindo esse vídeo Não tem como você clicar, né? Mas vamos dizer outro dia, né? Que você não tá assistindo esse vídeo Você vai lá e vai lá, gente Conhecer meu canal Conhecer os outros vídeos Se inscrever Comentar também Me fala aí se vocês estão gostando Se vocês não estão Pra mim poder tá melhorando Tá bom? Dá uma forcinha lá, né, galera? Eu não gosto Olha como eu sou doida Já tô trocando de assunto Eu não gosto de usar pincel Então o que eu faço? Eu pego aqui com a sacolinha Põe na minha mão Aplico Até eu sentir que a minha raiz Tá bem Preenchida com o produto, tá? Faz mais sujeira? Faz Mas eu acho que aplica melhor Venho com essa parte fina E faço isso aqui, gente Ó Ó Esses cabelinhos de baixo Aqui é a tristeza, né, gente? Pra alinhar Jesus amado, ó E aí o que que eu faço? Eu puxo Ó Gente, vai alinhando Nossa, esse Enem é muito cheiroso Eu gosto dele, gente Eu sei por que tem gente Que fala que ele não é E aí você vai alinhando Ele Eu não puxo muito Eu passo pras pontas Mas eu não encharco É mais a raiz, tá, gente? Porque minhas pontas já estão lisas Passo mais um pouquinho E estico mais um pouco E é isso, meninas Não tem segredo Eu faço mechas bem finas Que é pro produto penetrar Em todas as mechas E assim alisar mais rápido Tá bom? Essa é a minha opinião Agora eu vou passar no cabelo Inteiro Depois eu vou deixar ele agir Por duas horas E depois eu vou lavar Com shampoo Três vezes Com condicionador também E vou Ah, não, condicionador não Vou passar só o shampoo Três vezes Vou vir aqui Mostrar a hidratação Que eu vou fazer hoje Pra vocês E depois Quando eu for tirar a hidratação Eu venho mostrar pra vocês Como que ficou meu cabelo Assim, seco, natural Porque eu gosto de deixar esse natural E só passar a prancha, tá? Aí eu venho aqui Mostrar o resultado pra vocês Tá bom? Vou vir agora Só na hora da hidratação Tá bom? Hidratação Tá bom? Beijos Até daqui a pouco Tcharam! Voltei, meninas Agora com o cabelo já lavado Tá só com o shampoo, tá? Então ele ficou assim, ó Meus cachos já abriram bastante Gente, esse N-Renar Ele é muito bom Porque quando você lava Você não sente aquela sensação De cabelo ressecado Eu não sei vocês Mas com o N-Pelúcia Quando eu retirava ele Meu cabelo tinha muita sensação de ressecada E eu sentia a necessidade já De automaticamente fazer uma hidratação Ou passar o condicionador E o Renar não Eu passei shampoo E mesmo assim ele tá bem alinhadinho, ó Tá vendo? Então agora vamos pra hidratação Pra hidratação Eu vou fazer Hidratação não, né? Eu vou fazer hoje uma Reconstrução extrema Do fio a fio Eu vou usar esse Novex Creme de tratamento Ultra Profundo Ele tem nanoproteínas Ceramidas Queratinas Silicone E vitaminas Ó Ele é muito legal Se vocês quiserem Depois eu faço uma resinha detalhada dele Porque ele é muito, muito bom mesmo Eu adoro os cremes da Novex E eu vou usar também Açúcar Esse mesmo açúcar Que a gente come em casa Então vamos lá, gente Pro meu cabelo Eu costumo usar Três colheres de creme Usem colher de plástico, tá, gente? Mas eu não tenho aqui na minha casa Dizem que danifica o creme e tal Mas eu não sei se é verdade Mas eu não tenho Eu vou usar essa de ferro aqui Que eu já uso pra fazer as coisas no meu cabelo, tá? Então eu vou usar três colheres de sopa Pro meu cabelo, tá? Aí você tem que ver a quantidade pro seu cabelo Duas Devo tanto de comer Parece da Noine Três E aí Pra três colheres de creme Eu uso duas de açúcar Tá bom? Aí eu não vou enfiar aqui, né, gente? Porque se não vai Meio mais usar meu açúcar Mas eu já Eu faço meio que no olhômetro já, tá? E aí ela vai ficar assim Ó E aí a gente mexe O açúcar, ele é muito legal Porque além dele fazer Tipo uma micro esfoliação Nos seus fios Por causa dos grãos Ele também dá muito brilho E maciez pro cabelo, gente Qualquer hidratação Que você coloca açúcar Qualquer uma Parece que fez um milagre no seu cabelo Tipo assim Seu cabelo Volta outro cabelo Depois eu vou colocar uma toca de banho Essas toquinhas E pra esquentar ainda mais Potencializar ainda mais Eu vou colocar uma toca por cima Eu vou deixar as de Por 30 minutos Mas se você for fazer essa hidratação E essa reconstrução E não der tempo Ou hidratação, nutrição Seja o que for que você vai fazer Deixe no mínimo 15 minutos Tá, gente? Pra fazer um efeito legal Depois disso Eu vou vir aqui Com ele já seco Todo bonitinho Chapadinho Bonitinho E vou mostrar o resultado pra vocês Tá bom? Então é isso Beijos Até daqui a pouco Meninas Infelizmente a minha câmera descarregou E eu não consegui filmar o resultado pra vocês Mas eu vou deixar aqui Algumas fotos Pra vocês conferirem De como ficou meu cabelo Olha só, gente Ficou muito brilhante Muito macio Super aprovada Essa hidratação Tá bom? Se vocês fizerem Deixa aqui nos comentários Pra mim falando Como que vocês fizeram Se vocês gostaram Tá bom? E é isso aí Beijos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau